Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 19 de maio. Hoje é sexta-feira. Estamos chegando aí no final de semana. Não sei se já é pra você um motivo de alegria, mas todo mundo se alegra com essa bendita sexta-feira. O pessoal já acorda dizendo sextou, né? E que seja um sextou não só, porque já está chegando aí um momento de descanso, de vivenciar um pouquinho prazeres, alegria, passeios. Que você possa fazer tudo isso. A vida passa, viu? Então, que você possa fazer tudo isso. Viver esses prazeres, viver essas alegrias. Encontrar, principalmente, família. Eu acho que essa é uma benção muito grande. Amigos, passeios. Tudo isso é importante. Quem sabe uma caminhada. Você pratica algum esporte, praticar esse esporte. Mas, incluindo tudo isso, também é viver a alegria, o prazer de poder estar um pouquinho junto de Deus. Então, o fim de semana precisa ir à missa, né? Tem o bispo Dom Freire, ele sempre dizia, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Viva na graça participando da missa. Então, eu acho que é exatamente isso, né? Eu preciso viver essa graça participando da missa. Ter esse tempo também com Deus. É um tempo tão curto, né? Tão curtinho. Mas, é um tempo maravilhoso de estarmos na presença de Deus. Vamos lá. O evangelho de hoje, ele é de São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Então, esse aproximar-se da ascensão, Jesus, ele vai preparando o nosso coração. E, para mim, é maravilhoso ver o quanto que ele é cuidadoso conosco, preocupado, né? Seja com as nossas emoções, com as nossas dores, com as nossas angústias. O quanto que ele é preocupado, né? E é uma preocupação onde ele tem essa cautela. E, eu sempre digo aqui, é aquela preocupação do paciente que vai. Ele tem essa preocupação com quem fica. Ele não está preocupado com ele, mas ele está preocupado com quem fica, como que a pessoa vai ficar. Eu me veio até aqui a lembrança de uma menininha, que é muito religiosa. Eu falo que aqui no hospital a gente tem uns anjinhos. Anjos mesmo, que a gente nem imagina. Como que ela tem, assim, umas coisas muito impressionantes. E ela falava o seguinte, ela falava assim, mamãe, eu vou para a junta do papai do céu. Mas a senhora precisa ficar bem, porque eu vou ficar bem, porque lá tem anjinho, porque... E ela falava isso para a mãe dela, né? Uma criança, eu acredito, não sei, eu acho que ela tinha uns nove aninhos, oito, nove aninhos, né? Uma mocinha, uma menininha, e até quando eu fui visitá-la, eu fui visitá-la na casa. Ela não estava no hospital, ela já estava num tratamento paliativo. E a mãe, ela estava muito impressionada, né? Com aquilo que a menina estava falando. Então, ela me chamou, eu fui lá na kitnet, e aí eu fiz a oração. E a menininha, ela falou, ela falou assim, eu falei, mas você tem falado com a tua mãe? Ela falou assim, primeiro ela falou assim, que bom que o senhor veio, padre, né? O senhor veio rezar comigo, e ali a gente fez a oração, ela quis pedir para a mãe pegar o terço que ela tinha, pegar a imagem que ela tinha. Numa alegria. Numa alegria. Ela, até os cachorrinhos ficaram alegres. Até, ela estava acamada, ela estava muito fraquinha. Mas ela queria mostrar, padre, olha meu terço, padre, olha meu... E aí, na hora que a gente fez a oração, eu dei a unção dos enfermos, e ela falou, aí ela falou assim, Padre, reza para minha mamãe ficar bem. Reza para minha mamãe ficar bem. E eu falei, a mamãe, ela está bem, mas reza para ela ficar bem também. Eu estou bem, reza para minha mamãe ficar bem. E aí, ela fez eu colocar a mão na cabecinha da mamãe, eu pus a mão na cabecinha da mamãe. Porque quando eu fiz a oração por ela, eu pus a mão na cabecinha dela, né? E ela tinha ali uma entrega em relação. E depois a mãe contou a história dela. Eu falei para aquela mãe, eu falei, olha, a gente precisa sentar um dia para poder, sei lá, relatar todas essas coisas que aconteceram. Coisas assim, de estar lá no hospital e a mãe falar, olha, a gente... A menina falou, mamãe, o médico vai vir dizer que eu não vou me tratar aqui, porque não é aqui que Deus quer que eu me trate. E aí, naquele dia, o médico vai lá e fala, olha, nós não temos tratamento para vocês aqui, mas nós estamos encaminhando para barritos. Coisas assim, sabe? Os mistérios, ela é um atrás do outro, assim. Mas assim, por que eu estou trazendo essa história? E a menina, ela partiu, acho que ela partiu na semana seguinte. Mas a preocupação dela era com quem estava ali, com a mamãe. Reza para minha mamãe ficar bem. E eu lembro que eu falei isso para ela. E a mãe falava, eu vou ficar bem por ela. Eu vou ficar bem por ela. Então, na passagem de hoje, Jesus dizia, Então, é poder viver essa etapa de um luto que volta, que finaliza, e aí a gente pode voltar a viver a alegria. Mas tem um tempo, né? Eu acho que é poder entender que tem esse tempo. Mas o que Jesus também traz? Olha, essa morte aqui também é o cumprimento da missão dele, porque ele abre as portas do céu para nós. E aí que eu falo, é a forma como eu olho a morte. É essa explicação que Jesus dá. A mulher, quando deve dar à luz, ela fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Jesus compara a morte ao nascimento, né? E na verdade é. Porque nós nascemos em outro lugar. Nós nascemos. A criança, ela nasce primeiro no mundo que é o útero da mãe, para depois nascer para um outro mundo, né? Que é a nossa realidade. E depois nascer em outro mundo, que é o reino dos céus. Então, é esse o ponto que Jesus está dizendo. Poder enxergar a morte como um nascer, mas um nascer em outra dimensão. Então, vamos pensar nessa realidade, nos preparando para essa ascensão e entendendo que Jesus sobe ao céu, mas ele fica junto de nós. Nós vamos viver a alegria, sim. A alegria de saber que ele está dentro do nosso coração. E uma das coisas que eu falo também para as pessoas enlutadas, eu falo, ó, as pessoas que nós amamos, elas só não morrem num lugar. É aqui, ó. Dentro do nosso coração. Nas nossas lembranças. Não morre. Está viva para sempre. Então, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.